E o caseiro do sítio de Atibaia, que o Ministério Público afirma ser do ex-presidente Lula, prestou depoimento ao juiz Sérgio Moro como testemunha de defesa. Esse caseiro disse que o sítio não era de Lula. Esse caseiro disse que o sítio não era de Lula. O sítio não era de Lula.